E aí galera, beleza? Capezinha na área, estamos de volta com mais um vídeo de Diablo 4, estamos de volta com a missão principal, vamos de ato 5, caminho dividido, fale com Thaisa, vamos falar com ela aqui, então aduquem nesse like, já se inscreva aí no canal, siga todas as nossas redes sociais e também, claro, compartilha esse vídeo, aciona o sininho, vamos falar com a Thaisa ali ó. Aham, mete esse K.O. aí que eu acredito, vambora, como a gente vai deter o Elias? Precisamos destruir a imortalidade dele, ele não pode continuar fugindo do julgamento. Sim, e sem Elias talvez tenhamos mais sucesso contra a Lilith, por onde começamos? Procure Timoi no pântano, ela negociou com o poder do pântano e recebeu uma vida longa, ela pode ter a resposta para matar Elias em definitivo. Neireli e eu vamos começar a procurá-la. E quanto a Donão? Ele está muito ocupado com a Pedra das Almas, um fardo pesado para carregar sozinho, talvez seja bom oferecer ajuda a ele. Eu vou oferecer ajuda para o cara que está pesquisando a Pedra, meu irmão, eu sou bárbaro, sacou? Eu sou bárbaro, eu vou lá no pântano, eu mato o pântano todo, agora, Pedra das Almas, eu não sei nem o que é uma pedra, nem o que é uma alma, Sem nada, eu sou bárbaro, eu sou pancadeiro. Vamos ver, fala aí Donão, o que que tu pode me ajudar? O que que eu posso te ajudar? Conta pra mim. Opa, pra bater nos outros eu ajudo. Como é que faz? Nossa, é longe, galera. Bom, vou abrir o caminho até lá e a gente se vê daqui a pouquinho, estamos nos segredos dos Zacarias ali, dos Zacarons, Zacarons, Zacarias, sei lá, a gente já se vê. Um abraço. Três segundos, dois segundos, um segundo já. E aí, galera, beleza? KPZ na área, já começamos o vídeo do Diablo 4 aqui como, né? Tô na área que eu tenho que fazer a próxima missão, mas tem muito bicho aqui em volta, a gente vai matando, então enquanto eu vou matando, você vai dando aquele aduque aí no like. Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, compartilhar o vídeo com a galera e pronto, matamos todo mundo. Então, enquanto isso, você já, com certeza, já fez todas essas coisas, então vamos que vamos, vamos na próxima missão, o segredo dos Zacarias ali, dos Zacarons. Vamos falar com o Donan, mas tem que matar esses bichos antes, cara. Eu não consigo passar num lugar cheio de bichos e não detonar os esqueletos aqui, cheio desses desgracentos aqui, vamos acabar com eles. O Donan já tá logo ali na frente. Pronto, foi tudo pro saco, resolvido o problema. Vamos lá, cadê o Donan? Ei, Donan. De boa? Conta, conta pra mim. Não tô sentindo nada. Estou velho demais para subir, mas você pode entrar e abrir o portão. Ah, entendi. O negócio é comigo, né? Então, mas... Só deixa comigo, enquanto uma entrada pro Forte Zacarias, vamos ver. Já matei os bichos aqui, vai ficar mais fácil. Aqui tem o portão que tá fechado. Vamos, vamos contornar. Vamos contornando. Os esqueletinhos. Podia ser um monte de esqueletinho logo de uma vez, que ajuda. Quando eu expliquei lá no nosso tutorial a vantagem dessa build aqui, e as desvantagens, eu falei que contra um bicho assim, eu não sou super matador. Você até mata. Você até mata. Claro, fácil. Mas o ideal é que tenha um montão de bichos. Opa, achamos a entrada. O ideal é que tenha lá meia dúzia, dez bichos juntos aí. Você fica muito mais forte do que contra um bicho só. Ou um boss, um boss também funciona bem. Vamos subindo. Ok. Vamos olhar de um lado, não tem nada. Olhar do outro, não tem nada. Tem uma caixinha. Aqui também não tem nada. Agora é hora de dar o jump. Ah não, é só descer. Diário do escudeiro. Olha lá. Ali embaixo tem um dungeon. E ali na frente também. Vou deixar o dungeon pra depois, até pra outro vídeo. Um dungeon pra necromante. Aqui um dungeon pra druida. Tá, do caminho. O que temos lá de cá? Alguma coisa. Por favor. Ah, o Tardelilith. Capacidade máxima de óculos murmurantes aumentada. Opa, gostei. Cadê as recompensas? Achei que era desse reino. Não. Então, bom. Foi só do altar mesmo. Mas agora a gente... Bom, temos 277 óbulos. Eu preciso de fazer mais umas... Mais umas... Mais uns eventos ali. Não vou usar nem meu grito, velho. Vou descer a pancada só nesses bichos. Eles são fracos. Só que eles são poucos. Pronto. Resolvido. Aqui outro dungeon. Esse dungeon. Outro pra necromante agora também. Agora eu vou usar o grito pra adiantar a vida aqui. Viu? Quando tem mais bichos por perto a gente dá mais dano. A gente gera mais problemas pra eles. Lá de cá. Nada. Então é só descer aqui mesmo. Ok. Uma ajuda vai ser acionar isso aqui. Ótimo. E agora a gente pode abrir. Pro Donan. Só tô dando uma olhada aqui em volta. Não tem um outro negócio da Lilith. Ah, isso é uma cidade agora? Entendi. Então tá. Manivela do portão. Pronto, Donan. Tá resolvido. Pô, irmão. Essa parte aqui é cidade. Não posso nem usar arma. Fica tranquilo. É o Mefistão da Massa, né? É o Mefistão da Massa. Pronto. Completamos o segredo do Zacarias. Agora a gente vai entrar aí. Pra ódio sepultado. Vamos que vamos. O ambiente aqui consegue ser pior. Deve ser o lugar certo. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Deixa que eu vou na frente, que eu sou brabo. Nada. Mais nada também. É, aqui é a parada. Aqui é o lugar. Pode vir. Ó, quanto monte de gente. Ó como vai rápido. É a diferença em relação a um bichinho só. Não tenho lutado muito desde que era jovem. Perdi a fibra. É, tô vendo. É, tô vendo. É, pra bater na porta? Deixa comigo, parceiro. Eu quebro a porta com a espada. Não sei como é que a espada não quebra, né? Mas tudo bem. Tumba sombria. Tumba sombria. Ih, o Dona não tá mais me seguindo. Vou falar com ele lá. Deixa eu só olhar aqui nos cantos. Tem mais uma porta que a gente vai ter que quebrar provavelmente aqui. E aí, Dona? O que é que tu me conta? Oi. Vamos abrir esse caixão aí pra ver o que tem dentro. Manifestação do ódio. Taca-le-pau, Marquinhos. Taca-le-pau. Mole, mole, fácil, fácil. Dona, agora dá teu jeito aí. O que há de errado com... Por que não? Ah, não. É pior do que eu pensava. Deve ter sido danificada quando Yorin... Astaroth. Você sabe como consertar? Precisaremos de materiais raros. Mercúrio, para começar. E ferramentas alquímicas. Há um vilarejo aqui perto. Veremos se eles têm o que precisamos. Encontre-me lá quando puder. Beleza. Opa, mais um ponto de excelência, galera. É, passamos de level. Aqui estamos no... Ah, não. Não passamos de level, mas ganhamos um ponto de excelência mesmo sem passar... Ah, porque você ganha... Agora que eu estou vendo aqui embaixo. Olha ali no level 50. Você ganha três... Pontos de excelência durante o nível. No 50 até um terço você ganha um. Você ganha outro na metade. Você ganha outro num... Dois quartos. Não um terço, não. É um quarto. Dois quartos, três quartos. E no final do level você ganha um. Então você ganha quatro pontos de excelência a cada nível. Hum... Isso é bom. Isso é bom a beça. Vamos... Deixa eu ver. Bom, galera. Então, os nódulos de habilidade... Eita, botei aqui. As habilidades são assim. Essas da excelência. Você começa aqui. E você vai fazendo o seu caminho. Eu já tinha pego essa aqui. Agora eu peguei essa aqui. E você vai fazendo um caminho da forma que você quiser. E essas especiais aqui, que tem uns raiozinhos. São nódulos raros que te dão bônus extras. Bônus a mais. Você vê que aqui foi 5 de determinação, 5 de força, 5 de força, etc. E aqui é mais 20% de dano físico. Mais 4% de vida máxima, etc. Então é bem mais forte. Então você vai andando na direção desses e vai passando. E aí é tipo um caminho que você vai fazendo aqui. Não dá pra destravar todos. Vamos fazer isso conforme a gente for avançando mais agora a partir do level 50. E a gente vai se ver então no próximo vídeo com a próxima missão. Porque aqui a gente já acabou e tem que sair pras ruínas. Pra falar lá com o rapaz, com o Donan. Com o rapaz não. Com o senhor Donan. Então a gente se vê amanhã às 3 horas da tarde. Ou então daqui a 3 segundinhos. Se você já estiver na playlist. A playlist está ali em cima do lado direito. Você pega na playlist e vamos que vamos. Um abraço. Até a próxima. Fui.